Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, quero também aqui fazer alusão a que alguns outros deputados afirmaram sobre o julgamento que ocorrerá no próximo quarta-feira, uma dia, em que o STF analisará o decreto do presidente Lula que estabeleceu a titulação de áreas importantes de quilombola neste país. Nós precisamos, senhor presidente, reconhecer que a população negra tem importante contribuição à sociedade brasileira, à formação social brasileira, contribuiu decisivamente para o engrandecimento deste país, mas a exclusão foi sempre a marca secular da incorporação desta população ao emprego, à renda, mas também ao próprio trabalho. E a forma com que o trabalho se edificou neste país, assentado na mão de obra escrava, deve ser parte decisiva de uma compreensão que nós já avançamos do papel do povo negro neste país. E ao propor, ao democrata propor, uma análise, uma DIN, por parte do STF, sobre a validade ou não do próprio decreto, nós analisamos e estamos entendendo que é uma regressão das mais importantes que pode se praticar contra o direito desta população negra, contra o direito à titulação das terras quilombolas. É um crime. O ato e os quilombolas, o povo negro, merecem, como de fato nós estamos tendo, política de Estado. E esta incompreensão por parte do DIN, que faz uma provocação ao STF, nós consideramos como uma regressão social de direitos, mas também um ataque ao Estado brasileiro, porque esta deve ser uma política do Estado brasileiro. Tanto aqui nós queremos encarecer ao próprio STF, para concluir, Sr. Presidente, que tenha temperança necessária para entender o papel da população negra na própria formação social, no engrandecimento deste país. Este é um tema. O segundo, Sr. Presidente, me permita rapidamente, considerar que na última, no último sábado, PSB, que completa 70 anos de existência numa luta democrática neste país, nós, em comemoração aos 70 anos, estamos realizando um conjunto de atos como parte de uma definição organizacional do nosso partido. Os congressos estaduais, municipais e congresso nacional é parte desse desafio organizativo. E no último sábado, na cidade de Ilhéus, com a presença de vereadores, de secretários municipais, nós tivemos na Câmara Municipal um congresso do PSB com dezenas, centenas de militantes do nosso partido, de lideranças políticas do nosso partido, que elegeu a nova direção do partido, sob o comando, para concluir, do presidente Diego Messias. Quero agradecer as presenças do secretário de governo, do governo Marão, do vereador presidente da Câmara, Lucas Paiva, vereador Fabrício, do vereador Nino Valverde e de tantas outras lideranças que lá estiveram para prestigiar, não apenas o nosso congresso, mas para reafirmar a posição do PSB como um partido democrático de luta e um partido cuja opção é pelo mundo do trabalho. Muito obrigado, novo deputado.